Ah, papai, eu quero um ovo de Páscoa! Ah, agora eu vou derreter todos os ovos de Páscoa das lojas americanas! Essa Páscoa, eu garanto, não tem pra ninguém! Só as lojas americanas têm maior quantidade, mais variedade, as melhores marcas e o menor preço! Ah, papai, meu filho, não vai se enganar! Ovos de Páscoa, barato onde ninguém te engana, só nas lojas americanas! Tchau, tchau!